A moça ofende certas, tudo, 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 a moça ofende certas, tudo, 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 a moça ofende certas. Desde 2012, a CSS é referência aqui em Mogi das Cruzes em serviços como limpeza, portaria, segurança, 24 horas e outras coisas. Hoje eu estou aqui com o Carlinhos, que está numa nova fase, está reinaugurando a CSS num espaço muito bonito, por sinal. Conta pra mim, Carlinhos, como começou essa história? A minha história começou em 2012, eu entrei numa empresa de segurança e eu gostei do trabalho e me interessei. E daí em diante, trabalhei oito meses na empresa onde eu trabalhava e decidi criar a CSS no mercado do trabalho, em 2012. E aí, desde 2012, graças a Deus, daí em diante, eu entrei no grupo da Fabergê, que foi uma empresa que fez a minha empresa crescer, né? Que foi aí que eu abri o CNPJ. Que abriu portas. Me abriu portas. E daí em diante, a gente foi crescendo. Daí, ao passar do tempo, veio na minha mente a parte da segurança. Certo. Que daí eu fui fazer uma instalação de um sistema de monitoramento em São Paulo, que é de uma engenharia que se chama Lampur. E eles perguntaram se a gente fazia segurança. Daí já veio a minha mente e falei, faço, a gente faz. E daí em diante, graças a Deus, a gente prosseguiu com a empresa e estamos crescendo cada vez mais no mercado. Legal. Quantos clientes atualmente? Tem ideia? Ah, são de monitoramento na faixa de uns 40, 45 e de postos, assim, de início a gente estamos com 5 postos. Legal. A gente sabe que você não é só segurança, tem um leque de serviços, né? Queria que você contasse um pouco, tem limpeza também? Temos limpeza, portaria, estamos partindo para a parte de vigilância, né? E estamos também com uma sala de curso de formação de portaria, limpeza e acesso e controle remoto. Sei também que você tem um estreitamento muito grande com a Intelbras. Isso. A gente trabalha muito só com os produtos da Intelbras, que é a melhor no mercado hoje em dia. Tá. Esse monitoramento aqui que a gente está vendo aqui atrás é o quê? É, são os clientes que a gente atende, né? Que tem as creches, a gente atende comércio, casa, creche, como vocês estão vendo aí. Diversos segmentos. Qual a diferença de um para o outro? É mais complicado? De repente um, ó, tem mais atenção em um ou outro? A atenção é para todos. É 24 horas de monitoramento para todos. Legal. Maravilha. Bom, tem clientes aqui satisfeitos com o trabalho da CSS e eu vou pegar esses depoimentos agora. A CSS faz monitoramento na minha casa, né? E eu estou muito satisfeito com o serviço. E às vezes eu fico até falando com o Carlos, né? Como é que está o monitoramento, porque eu estou trabalhando e tal, né? E deixo toda a confiança dele, né? Mas estou super satisfeito com o serviço da CSS. Eu sou cliente da CSS, eles fazem monitoramento da minha casa e da minha empresa e eu surpreendico. Viu só quantos clientes satisfeitos com a CSS? Acho que chegou o momento, Carlinhos, de agradecer, né? As pessoas que fazem a CSS acontecer no dia a dia. Sim, eu quero agradecer a todos os clientes que estão comigo até hoje, meus parceiros, colaboradores e família. Legal. Que seja uma nova fase abençoada e estrutura magnífica da CSS aqui na Avenida Japão Alto do Ipiranga. Que Deus continue abençoando a sua profissão, o seu sonho, as suas conquistas. E se você está precisando de mais segurança e monitoramento aí no seu condomínio, na sua empresa, esse é o cara. E se você está precisando de mais segurança e monitoramento aí no seu condomínio, na sua empresa, esse é o cara. Estou precisando de mais segurança, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri